Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax, chama ele Genefax. Fala Genefax! É Genefax! Pois é, amigos do Berimbo Notícias, hoje a minha visita é aqui no distrito de Buracica, em Teodoro Sampaio. Eu vim conhecer aqui a história da dona Neide Ferreira da Silva, ela que sofreu uma tentativa de suicídio após um descaso da prefeitura da cidade. A gente vai conversar com ela porque a gente gostaria de lembrar que o prefeito tanto garantiu dignidade, e Neide mora aqui, infelizmente, em uma casa de taipa. As imagens estão passando aí. Uma casa de taipa hoje tem aquela doença do barbeiro, que as pessoas podem ser contraídas, e a dona Neide ainda continua, em pleno século XXI, já marcou? Aqui em casa mesmo já marcou três escorpiões. Imagino, né? E quem sabe que não tem mais? Então, gente, um governo que vem trazer, prometeu trazer dignidade para a população de Teodoro Sampaio, dona Neide continua sem dignidade. E aí foi procurar a Secretaria de Saúde porque a senhora estava com problema, né, senhor Neide? E aí eles negaram o carro para a senhora, e a senhora se desesperou. Conta aí para a gente. Aí eu fui, cheguei lá e conversei com a menina que ficou assim, ah, nós não deixamos uma leninha, parece um negócio assim. Ela disse, ô, dona Neide, ela não está aqui não, ela saiu. Foi resolver um problema, que é a que libera o carro. E eu conversei com a que atende, a assistente que atende. Aí eu disse assim, tudo bem, não conseguiu não, me dê aí para ver se eu consigo. Aí eu disse, não está na minha não, faça usar para ir para a dona, que dá nem manda. Aí, é no mesmo hospital que ela estava. Aí passou, aí a moça, a menina ligou, 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 e eu sem paciência. Tem uma hora que eu disse, ô, filha, pelo amor de Deus, não está atendendo, deixa para lá esse negócio para lá, que eu já estou aqui sem paciência. Aí ela disse, então, tudo bem, vem a mais tarde, que eu não sei que hora a secretária a mulher chega aqui, que ela saiu e foi resolver o problema, você vem mais tarde pedir o carro a ela, que ela vai liberar. Aí, aquilo me deu um nervoso, eu fiquei tão nervosa, eu já não estava mais em mim, a cor começou a tremer, e eu não tinha tomado também o remédio, o remédio que eu estou tomando não está fazendo efeito, o remédio nervoso. Aí eu peguei, passei lá, Dani, e aí me dei os documentos. Não conseguiu também não, eu disse não, e a menina não está aí não, aqui de Belo Caio, não está aí não. Aí fui ver, fui na prefeitura, ver se eu vi o Vitinho, mas não vi o Vitinho, eu só vi o Vitinho quando veio na minha porta, viu? Aí não vi, disseram que não estava lá. Aí, peguei, passei lá em Dani, Dani, me dê meu documento aí, que eu já vou. Vai para onde? Me dê meu documento, eu vou para casa, vou ficar fazendo o que aqui? Ah, mas Angelo não veio, Angelo, Rogério, é o motorista do casa saído, não chegou ainda. Eu disse, me dê o documento, você não quer o documento, eu preciso do documento, me dê o documento aí, por favor. Ela disse, tome, olha lá, viu? E fica aí que eu vou lá, vem na estante. Eu disse sim. Aí ela disse que eu olhei um pouquinho para trás, eu fiquei no portão um bocadinho. Eu sei que de repente eu saí correndo, disse que eu corri, que eu saí disparada correndo naquela ponte, cheguei lá, pulei de cima, mas eu sei que eu vi uma voz bem forte gritando. Não, eu entendo que ele não era, acho que não era ver eu me jogar, o cicatinho tinha me jogado. Aí eu não vi mais nada. Então assim, vem para mim aqui, Ronaldo, porque uma pessoa responsável pelo transporte da saúde, que são coisas urgentes, né, passa o WhatsApp, não responde, chama, chama o telefone, também não responde. É o descaso, completamente descaso, né, com a saúde pública de Teodoro Sampaio. Porque se eu sou pago para resolver o problema do carro, eu tenho que estar atento a quando ligar para mim, quando passar o WhatsApp e essa pessoa, a senhora sabe o nome dessa pessoa que eles estavam ligando? Hã? A pessoa que ele estava ligando, do que é responsável pelo carro, a senhora sabe o nome dessa mulher? Não, não sei não. Ela não sabe, mas Bitinho sabe, né Bitinho? Então veja aí, porque as pessoas que estão trabalhando com você na saúde, né, uma pasta tão importante, acontecer o quê? Essa mulher se desesperar e acontecer quase uma fatalidade. Porque ela se jogou da ponte, poderia estarmos aqui hoje fazendo uma matéria da morte dela, e não do desespero dela, por causa de irresponsabilidade de pessoas que estão ganhando muito bem e não estão dando valor, né, e honrando a profissão, não é isso? Dona Neide também, eu falei da casa de Taipa, mas Dona Neide também não tem nenhum banheiro para ir. Imagine, em pleno século XXI, Dona Neide não tem aonde fazer suas necessidades básicas, não é isso? E aí um empresário agora, ah, diga, eu vou mostrar, e aí um empresário, né, se sensibilizou, e aí deu já todos o material para Dona Neide ter um pouco mais de dignidade e ter algo, né, para ir no banheiro e ter um banheiro para ir na Dona Neide, né. Mas a senhora lembra aí, quando o Bitinho esteve aqui, ele prometeu à senhora que ia melhorar a situação da senhora, não foi isso? Ele disse que ia fazer o banheiro e com o tempo, quando ele, que mandasse o dinheiro, que caísse o dinheiro lá no celular, de fazer casa, que ele ia fazer minha casa, que ele me prometeu. Nem casa, nem banheiro e nem eu vejo ele. E aí, ficou nessa aí, nem banheiro, nem casa, nem nada. Ah, aqui choveu forte, aqui, aqui eu estou com medo, aí, tudo caiu, tudo foi. Sou doente, não posso trabalhar. Meu marido tem 66 anos aí, não é aposentado, trabalha quando pode, doente também. Mas, gente, vem para mim aqui, imagina, gente, perto de mim aqui, que eu fico revoltado, né. Há três anos atrás, ele vem aqui e promete que vai fazer, construir a casa da Dona Neide, promete que vai fazer um banheiro para a Dona Neide, e depois de três anos, se passou, não fez, e ainda quando a Dona Neide foi precisar de um carro para ver que sua saúde estava debilitada, com câncer de pele, nem isso, não. Como é que eu vou ficar assim, calma, dentro de casa, vendo a doença tomando conta de mim? Vendo meus filhos não tem condições de me ajudar. Viver cada vez mais, vai, a coisa, né. O meu desespero, meus filhos não sabem a hora que eu saio, não ficam aqui comigo, não moram comigo, eu pego um e vai aqui, chego ali no viaduto, me jogo de lá de cima, embaixo, o carro passa para o senhor, e acabou. Eu pego um e vai aqui, chego ali no viaduto, me jogo de lá de cima, embaixo, o carro passa para o senhor, e acabou. Não tem trabalho, nem médico, nem prefeito, nem presidente, nem nada. Imagine a situação. É uma situação grave, viu? E eu espero que seja resolvido, porque eu não posso chegar e vir e voltar aqui para fazer uma matéria, né, dessa fatalidade com Dona Neide. Então, vamos resolver, porque a situação é grave.